Música Quatro hospitais universitários federais vão receber da União mais de 6 milhões e 500 mil reais pelo Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. Este programa é uma iniciativa compartilhada entre as áreas da saúde e da educação. As unidades beneficiadas são os hospitais universitários, professor Alberto Antunes, da Universidade Federal de Alagoas, professor Edgar Santos, da Universidade Federal da Bahia, o João de Barros Barreto, da Universidade Federal do Pará e o Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo. Este programa prevê desde a reestruturação do quadro de recursos humanos, a adequação do espaço físico do hospital, melhoria dos processos de gestão até a modernização e recuperação do parque tecnológico. Para mais informações sobre o REUF, acesse o site do Ministério da Educação. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música